Na orla de olhar-se ali No porto os tacares aguardam o mundo Como se ocultassem segredos nas águas No rio das pérolas um ponto sem fundo Dá força à tranquila montanha Cisma no deserto, dou-lhe a peregrina Um rapaz atrás da luga Sub-luzo das ondas que o farol envia E a cor que a luz refugia Despida à noite a copa dos sonhos É do ar a última palavra No rio das pérolas um ponto sem fundo Dá força à tranquila montanha Nos sucos do mar de prata Vai um barco viajero Tem por destino a distância O vento que sopra é timonai Na trança a figura do mundo antigo Saudadas colinas do velho farol Morreu das pérolas um ponto sem fundo Dá força à tranquila montanha Chovem as vidraças, jogos inventados À beira do mundo novo Sub-luzo das ondas que o farol vigia E a cor que a luz refugia Farol da guia ensina à noite Além da tanqueira irá tremar Morreu das pérolas um ponto sem fundo Dá força à tranquila montanha Vinte léguas um ponto sem fundo De esperar pela maré cheia Brilha o sol em hora e meia E um rapaz atrás da lua Sentado num guarda-choa Voa o peixe na banheira E a canção é das turnaias Do coração das sereias E a canção é das turnaias